Are you fucking kidding? De uma... De três contas No Black Ops 2 Com classes editadas e uma no Prestige Master E vou fazer também Três glitz em um dia Desculpa, três glitz... É, é isso mesmo Em um dia O primeiro vai ser um... Um glitch... Na verdade os três vão ser no Black Ops 2 O primeiro vai ser como duplicar as contas, né? Porque como eu vou dar... Vou sortear as três contas Vocês vão querer saber como pegar pra vocês E... O segundo vai ser como andar com a arma parada Que já já eu vou postar O terceiro vai ser munição infinita com Q-Streak Ambos no Black Ops 2 Eu também vou aproveitar e vou postar uma intro que eu fiz pro amigo meu Então... Praticamente não vai ter nada de novo Quer dizer, não vai ter nada de especial Que nem teve na minha montagem de 1K Mas tirando isso, acho que vocês vão gostar Bom, começando eu quero falar sobre o meu clã De Sniper Que é o Maisa Alguns de vocês já conhecem Alguns não conhecem O canal do YouTube dele tá no meu Subbox É isso aí Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre o meu clã Vocês deem uma olhada nos vídeos O Wafers e o Rushbreaker sou eu E também queria falar sobre o clã Hax Legit Que é o meu clã do Battlefield e do Coffee Dutch Elite Quer dizer, é, do Coffee Dutch Elite Na verdade o Maisa é uma subdivisão do meu clã Do meu clã que é o... Ah, peraí galera Que é o Hax Legit Quem quiser entrar nele é só dar apply que eu vou estar aceitando todo mundo Que é meu inscrito ou que não seja Mas sei lá, que jogue bem, que seja ativo Ah, no Battlefield 3 a gente tem um servidor Dedicado só pra gente Que um dos membros comprou e me deu Ah, se você quiser saber como entrar no nosso clã Você entra no nosso site H4XZ.tk Lá vai ter tudo explicando Vai ter os membros Vai ter foto Vai ter tudo que você precisa saber Esse daqui é o clã do Coffee Dutch Elite Que é do Modern 3 e do Black Ops 2 Aqui ó, a nossa Platoon No Battlefield A gente tá aceitando qualquer gente Até porque a gente tem poucas pessoas Que a gente que já fez pouco tempo Ah, o nosso servidor Eu vou deixar com o nome H4XZ Provavelmente vai ser um servidor pra Boost Até porque eu preciso pá bastante Ah, o site, como eu falei Tá com as minhas coisas aqui Fundador, não sei o que Aí se você quiser entrar no Coffee Dutch Você vai clicar aqui Se você quiser entrar no Battlefield Você vai clicar aqui Ah, aqui tem um pouco das informações Nada de importante Tem algumas coisas úteis Nosso tipo de clã no Coffee Dutch Nosso tipo de clã no Battlefield Ah, aqui são os membros Se você clicar em cima Você vai conseguir mais detalhes E aqui é se você quiser deixar Alguma pergunta Alguma sugestão Alguma dica Qualquer coisa que você quiser deixar Aqui é caso você quiser Entrar em contato comigo Pessoalmente Todos esses jeitos eu respondo O mais ativo é o Skype Ah, vamos ver o que eu preciso falar Ah, sobre as contas Que eu vou distribuir Na verdade que eu vou sortear Eu ainda estou pensando Mas eu vou criar duas contas novas Com nicks aleatórios Ah, e também vou Deixar uma das contas Com classes editadas Nomes coloridos Ah, quatro armas Coisas desse estilo A outra vai ser Prestigio Master E a outra Eu vou pegar uma aleatória mesmo Pra você participar do sorteio Você vai vir na descrição desse vídeo E você vai Digitar Ah, deixa eu pensar Alguma coisa Para participar Já sei Muma Leopa Eu sei que é meio estranho Mas era um código antigo meu Que eu usava Para algumas coisas Se você quiser participar Do sorteio Você deixa o seu comentário E no final do comentário Você deixa Por exemplo Nossa Que vídeo Horrível Vai trabalhar Enfim Você deixa qualquer coisa E no finalzinho Você deixa a Muma Leopa Que eu vou sortear Online Um número aleatório De quem comentou Pra ganhar uma das contas Eu vou sortear três números Os três que ganharem Entrem em contato comigo Por Skype Ou por outra coisa E eu distribuo pra vocês depois Outra coisa que eu ia falar Sobre os dois vídeos Que eu vou fazer Que um deles vai ser Um deles vai ser Ah sim Comandar com a arma parada E o outro vídeo Vai ser De munição infinita Com skillstreaks Eu já tinha falado também Mas enfim galera É isso aí Se vocês tiverem alguma sugestão Pra vídeo É só falar O Breaking Meets Tá um pouco parado Por falta de mito Porque vocês não comentaram Nenhum mito O mito que comentaram Foi tão óbvio Que eu preferi não fazer E é É isso aí mesmo Valeu por Por estarem comigo Há um ano E há cem vídeos Até que meu número De haters Não foi tão grande É Foi o que eu esperava Valeu Falou Tchau